Vixe, vai disparar esse alarme, mano. Não vai não, não tem alarme não. Não tem alarme, menino? Isso, desce daí, Vinícius. Se disparar, a bola caiu. Ah, não tem mais praia, sim, mano. Por fora que tem muita gente, mano. Quer que eu vou aí, Vinícius? Eu vou aí, mano. Eu joguei, mano. Zé Dodos é bêbado. Eu joguei, eu joguei, mano. Ele compra quatro bolas, mas não pula ali dentro. Família, a gente ia fazer o desafio do travessão. Aí chegou esse cara aqui. Bonitinho, hein? Aí chegou esse jogador aqui. Eu, mano. Vixe, tem que ter uma bola aqui. Corre, corre, tem alarme. É sério, tem que correr, tem alarme. Corre, corre, corre. Tem? Põe aqui, ó. Não tem nem filme. Aê, resolvi o problema, tropa. Resolveu? O cara fez tudo. Se não fosse o Junior, nós não iam jogar hoje, hein? Vou jogar de novo só pra você treinar. Vai, vamos lá, vamos lá chutar que o Vinícius vai ficar aí daí. Nossa, mano. Cara, deixa o brilho de gandola. Caramba. Pegou a bala? Pegou a bala? Cuidado pra não descartar, ó, Silvia. Pena pra grade, pensa bem. Nossa, pior que o pé dói, mano. Pé. Mano, você é burro, hein? Ó, aperta, aperta, aperta. Calma, Larissa. Ó, pegar a perna. Aqui, ó. Joga o pé aqui, ó. É. Ó, espera com a sua perna. Ó o pé, ó o pé. Aí. Não, vai ter que apoiar mesmo. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Ai, pegou, pegou. Aí. Aí, isso. Ui, que agonia. Te deu uma raladinha? Ai, chegou. Pegou fora agora, viu? Nossa, calma, paixão, calma. Vem se joga. Tomou choque? Não. Não tem choque aí, não. Mascou? Não é choque, não. Mascou? Resolvi, gente. Resolvi o problema. Resolvi o problema. Tadinho do paixão. Paixão machucou o pé. Que? Família, chegando na quadra, a gente vai explicar como que é o jogo. Sabe, Trapilha? Está começando a vida da House? Zero dezenove! Ae, galera. Ih! Pô, Romero, qual tornou o meu celular? Tudo no chão jogado, né? Deixa eu lá. Se roubar, a mãe não vai atrás. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo diferenciado, mano. Nós só está trazendo um vídeo diferenciado para vocês aqui na House. Entendeu? Hoje a gente alugou uma quadra sintética aí para nós estar fazendo um vídeo aí para vocês. Alugamos. Mentira, galera. Os vídeos... Essa quadra sintética aqui, ela é pública. Ó, parabéns aí para o prefeito aí de Sumaré, né? Aham. Sumaré aí. Sumaré é matão, né? Aqui ainda. É, se liga. Galera, como é que vai funcionar o vídeo hoje? O vídeo hoje vai ser... Desafio... Matão ainda, né? Tá bom. Obrigado. Ó, o vídeo hoje vai ser como? Matão. Sim, pô. Meu Deus. Hoje vai ser o desafio do travessão de casal. Fechou, tropa? Então, ó. Vai ser Jesse Peticino, Vini Polo e Lariboas, Nenê... Fica aí. Abraça o marido. Nenê e Diego. Fica aí. Nenê e Nayara. Casal novo. Revelação. Revelação do ano. Ano que vem. Semana que vem troca. Não, meu Deus. Semana que vem a outra aí. Semana que vem a outra. Ou é porque separou todo mundo? Vai. Abraçadinha. Dieguinha estava morrendo de saudade da... Biridi. Biridi. Estava saudade de Diego? Ela estava saudade de Diego Júnior. Então, vamos lá, galera. Como é que vai funcionar a brincadeira, galera? Eu e Larissa, cada um vai ter três chances. Eu vou ter três chances. A Lariboas vai ter três chances. O casal que mais acertar no travessão, vai ganhar um docinho. E o casal que perder, vai ter que vir rolando de uma trave a outra. Ah, meu filho. Oh, paixão. Oh, paixão. Cabelo. Oh, paixão. Oh, paixão. Então, vamos lá? Oh, a Lari veio de chuteira hoje. Então, vamos lá. Só os homens aqui, só os homens. Eu amei. Tchau. Os homens? Quem são os mais velhos aqui? Você. Eu sou o mais novo. Você é o mais novo? Você, meu Deus. Você vai ser o último casal a chutar. O melhor campo final, né? Então, tá. Ainda vai tirar 0 a 1. O primeiro que sair aqui é o que vai chutar. Primeiro? Pode parar. 0 a 1. Vai, 0 a 1. Sai. Sai. Eu sou o primeiro a chutar. Limpar. Limpar. Ganhei. Ganhei. Eu sou o último. No penúltimo. É o último. É o último. É o último. Tem que ser da lista aqui. Faz a lista aqui, ó. Não, tem que ser daqui. Ah, não. É muito perto, vim. Aqui, ó. Não, mulher. Mulher. Você quer sair rolando? Vai sair rolando, filho. Não, faz daí mesmo. Pega a câmera lá para filmar. Mulher. Então, mas... É, você e a minha. É, você e a minha. É, você e a minha. Vai ser daqui, ó. Quer que grava de lá para cá? Depois disso eu pego para cá. Irmão, coloca duas câmeras. Aqui, é daqui, ó. Você vai editar? Lógico de editar, mano. Lógico de editar, mano. Lógico de editar. Lógico de editar. Que fica mais da hora, mano. Tem que ter trazido o tripé, né? É, né. Pode deixar um tripé gravando daqui. Vai lá buscar o tripé. Cadê a gente lá? Cadê a gente lá? Mas vai ficar legal, mano. Cadê o seu Jesse? Deixa eu ver a câmera só. Tá ligado? Diego edita para mim. Pega o da Jesse. Está sem o armazenamento, não estava? O da Jesse? Doce aí, estou no chão. Fica, galera. Olha, eu trouxe quatro doces. Vai que cada casal acerta dez vezes. Sai empate todo mundo, né? Então sai embora para casa. Com um docinho. Entendeu? E aí? Vamos fazer outro vídeo depois do docinho. É, eu acho que o docinho é outro vídeo. É top. Mas o casal que ganhar vai ganhar um docinho. Ah. É um docinho que, né? Tem que fazer a chama do outro. Eu quero ganhar dinheiro. Então, ó. Esse docinho vai ficar ali do lado da bola. Ó, o doce está quatorze. Ah, eu vou perder porque o meu pé está doendo. Não dá para gravar. Ah. Está foda. O meu está quebrado. Imagina o Jesse peitinho rolando aqui. Que delícia. Mentira. Grava meio curvado para não aparecer eu. E o Jesse só tem uma travessão e o peitinho não. Hã? Depois a gente supe. O Jesse só tem uma travessão e o peitinho não. É 4K, Vini? Ela salva o time. Vamos lá. Galera, o primeiro fita vai ser eu dar em goaz. Vem, irmão. Pra cá. Você tem que pegar aí a reação aí. É 3K. Quem não acertar não ganha fim. Vocês fazem. Não. Vai estar enrolando. Ela dá grama. O cabelo não se garante não. Vem acertar e vem com o meu buraco. Tá. Fica lá. Vai morçar o time, amor. Eu vou botar com você. Trabalhar três chances para cada, hein. Gandula, fica lá. Amor, você já usou um paixão. Já usou um paixão. É zoeira, hein. Mas você acertou a travessão? Não, acertou não. Acertou a travessão. É a trave ali, ó. O que é a travessão? É isso daqui. É qualquer lugar da travessão ou tem que ser na ponta? Tem que ser na ponta. Olha só a travessão. Vai. Não, sai daí, velho. Fica aí, não. Vai que você dá azar. Não, entra cá. Paixão, salva o jogo, hein. Pelo amor de Deus. Tá contando por vocês. Acertou ou não? Não. Vamos lá, Paixão. Pelo amor de Deus. É uma cara bom, hein. Ai, meu Deus. Paixão. Faz um, Paixão. Ô, Paixão. Ô, Paixão. Ai, que óbvio, Paixão. Nossa, mano. É eu, a Larissa? É a Larissa, né? Rei Biri, vai. A Larissa vai acertar, mano. Meu Deus. Calma. Eu falei que tinha que ser dali, Viá. Pela sua ideia, entendeu? É só ir pra cima. Ai, Deus. Tá. Olá! Não tá vendo o Tílio, Paixão! O Peraio acertou! Ô, Paixão! Casal embatido. Casal embatido. Casal embatido. Que bom é você, Viá. E eu falei ainda. Minha melhor amiga do Vecintanes. Bate melhores amigos. Ela tá na porquilha, Viá. Ela tá na porquilha, Viá. De vermelha. Não, eu tô com vergonha, hein? Ah, é porque ela quis, já. Que que foi? Ela ia assim. Ela acertou na franquilha. Aí eu vou ter que jogar de novo, 300? Galera, eu errei. Pra ela acertar, entendeu? Ah, o Vini tá querendo machista, machista. Deixou ela acertar. Ah, tem jeito, deixou. Ah, vai ficar. Joguei, né? Eu lembrei de você, gente. Você me ajudou. Essa aqui é essa escada, Viá. Aí, Dias, para. Ai. Vai. Agora acerta mais nenhum, Vi. Esquece. Nossa. Ele torcia do menino nem pra ele. Oxi. Pera, vamos acertar o primeiro. Não, não é pra ele, não. Olha lá, Ali. Pensa na lua, pensa na lua. Sai. Vou pensar no Diego. Vai, Diego. Vai, Diego. Oxi. Oxi. Vou pensar no Diego e vai acertar. Deixa eu explicar aí que o Diego ensinou. Ixi, o Diego ensinou, hein? Você tá um pau no cunho. O Diego não tá lá e tá bom. Tá pra caralho. Não pode... Você não pode ver nada com nada mesmo. O Diego, a gente tá quieta aí. Olha aí, a gente tá arrumando conteúdo. Não, na volta não vale. Na volta não vale. Quem é o próximo casal? Diego. Então, Lari e Vini. Lari e Vini um ponto. 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 Você tá querendo dar o selinho no peticino então. O vídeo vai colocando o resultado. Ele vira no resultado. O vídeo coloca o resultado. Pode ir? Pode. Diego, eu acertei no primeiro. O primeiro. Ficou feio, né? Ficou feio, né? Ah, eu acertei no primeiro, Diego. Aê, Diego. Você tá bom, hein? Eu sou um cara muito bom no que eu faço. Eu nem comemoro. Tipo, às vezes eu não preciso nem olhar pra acertar. Quase. Quase. Vai, quem eu posso pro casal? Bilidinho. Bilidinho. Tom, grava com o Jack e o Santo nesse. Ah, ele tinha esquecido. Não, nem, mas grava aí, gente. Chuta embaixo. Com amor, Bilidinho. Ah, é verdade, velho. É o seu casal, porra. Vai pra lá. Traça forças. Embaixo da bola. Embaixo da bola. Eu quero ter machucado o senhor. A nossa. Caiu de moto com o ex. Olha que coisa louca. Cala a porra. Você virou. Caramba, eu tô perfeito. Então, irmão. Já era, tá vendo? Foi? Se ficar só nós, vai ter que disputar quem é o melhor depois, hein? Demorando. Aí vai ter que ser um dia. Nossa! Esse filho tá difícil. Acertou. Desafio de casal. Entendeu? Quer ir embora, né? Quer ir pra casa. Não, vai pro chão. Não, não. É o meu nenê chutando esse trecho. É o meu nenê chutando esse trecho. Eu fui a primeira. É, eu falei esse aqui, ó. Se acertar, vai trocar de mulher, hein? Ah, errou. Errou. Errou de primeiro também. Se acertar, vai trocar de mulher. Nossa! O bebê tá pior que eu. Pouco acertado, hein? Eu não vou nem jogar porque meu pé tá doendo. Não, não vou citar nenhuma. Você tá jogando errado. Eu também. Tá na sua mão. Ei, Diego, lá pra tua final, nós dois. Calma, vou jogar ainda, porra. Ah, você não tava contando, não. Só um chute embaixo da bola. Ah, Nesquinha. Eu fiquei com inveja agora. Olha, clima de lado aqui, mãe, ó. Clima de lado pra pegar todo mundo. Eu fiquei com inveja, Nesquinha, mano. Ele quer ensinar a cena que não sabe também. Ah, mas... Larissa. É que eu tenho medo de quebrar o dedo. Porra que tem alguém melhor aqui. Tá boa, tá boa, tá boa, tá boa. Boa, ela vai trocar de mulher mesmo? Ah, não. oh alright. Não vai nem um steering wheel em quarters. Não vai andando no gol. Hummm. Tá. D neon do gol. Nem uma do gol. Tá parecendo. Agora é pe�sinho, Jess. Olha, passada, uma passada. Agora é o casal, no, um casalzinho, né? Vai Jess, acredito em você Boa, boa Só porque a mulher é sua Você tá correndo Mas você não ia buscar a bola? Vai na boca Pega embaixo Pega embaixo Eu não consigo E levanta Chuta embaixo Faz assim Ah, vai sujar Ah, desculpa aí Faz cinco dedos Pra cima Se não você chutar Mas chuta embaixo E você chutar Olha como vai pegar Não vai machucar o pé Vai Assim? Era só fazer o que eu falei Olha como foi alto Foi Se ela faz isso aqui Colocar o pé e levantar Vai que ela consegue Foi bom Eu me exerguei o Jess Vai sentar Vai sentar Vai sentar Aê Aê Agora o Petsino vai salvar Tô louco Nenhum E você? Vai, Totino Nossa, mano Petsino Os caras estão melhor Que os meninos Farsa Tá mesmo Só vou Ah não O Diego acertou também Vai a última Essa daí Dá um beijo na bola Dá um beijo na bola Essa daí tem que ir E acertar Vai dar um beijinho Vai Agora eu esqueci de letra E acerta Vai Você vai ganhar um beijo Um beijo de Jess Vai Erra Errou Ah não Olha lá Na volta bateu Na volta Na volta bateu Acho Então O homem só foi eu O Diego que acertou O travessão Eu, né Eu Calma Aqui eu salvei Dá lá pro neném Eu, eu sozinha Ah, Nessinha Aqui tem a minha chance Entendeu Aqui o Júnior Vai, mãe Fala Tio Dani Tio Dani Meu pé é esse Então aqui é o sapatinho O outro é seu, Diego Ah, passe Foi ruim Foi quase Eu dei Ele pegou na minha unha Desgraçando Desgraçando Se a mãe acertar Ela salva eu Viu Peraí, peraí, peraí Diego, vamos botar a trave lá A última Primeiro eu fiz um gol Vamos lá, galera Como só foi eu e o Diego Que acertou a trave Então só vai eu Larissa Diego E Bilidin E Bilidin Então vamos lá Quem começa Eu Você começou Deixa o Diego Deixa o Diego Acertou 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 Eu vou acertar Eu vou acertar Vai lá Confia Então tá bom Você vai acertar Confia Jogou bem mal Se você acertar um Me acertar uma Você acertar duas Não ganho Não vai ganhar essa Amor Então tá um a zero Tá um a zero No momento tá um a zero Muito ruim Muito ruim Muito ruim Eu vou acertar um a zero Eu vou acertar um a zero Fala de novo Fala de novo Lá pra cá Eu falei nada Então galera Tá um a zero E o Nair só vai desempatar Você não é amor Tá Não é Assim Foi sorte Será aí Diego Enganou até o câmera Usa o tênis da live A chuveira Você acha que eu vou pegar A chulé a tua Que chulé rapaz Receba Fala Receba a lua de panela Receba a laribua Receba Vou lá Vai A última sua Palminha E depois Vai amor Marca essa De qualquer jeito Vai baixar Marca essa Que nojo Fez igual ao ózio Fez não Só que o ózio chutou É ele chutou Chuta devagarzinho Igual o Neymar Igual o Neymar agora Igual o Neymar agora É o do Hexa Ó Se você acertar tem que fazer um negócio Se você acertar faz um negócio O que você acertar tem que fazer um negócio O Diego Você está com vontade Você está com vontade Amor Vai Sai daí Diego Sai daí Diego Sai daí Sai daí Jandula Não sai daí Não vai pra lá Vai pra lá Caralho A passada Hoje tem Caralho Sai fora Deixa eu ver Caralho Lari Eu estou wieldeducioso Nós ganhamos Calma Como que é Lari? como que é? deixa eu ver, receba, laribus ela tem mais dois, ela tem mais dois chutes ai caralho, ela salvou um casal foda foi a passada que ela fez caralho, a bola explodiu na trave e não roubou imagina, três e um milhão de mais é ela, vim agarrou na trave, vim, vim foi dois já, nós temos dois pontos não, agarrou de novo agora não agarrou não eu sei que você quer roubar a panela não agarrou tá bom, foi dois caralho vencedor, ela lucrou toda vez nós ganhamos e não quis rolar na grama, essa foi a minha motivação sabe o que é que ela acertou essas bolas ai? foi por causa da grama porque foi quatro anos ensinando ela a movimentar as bolas então ela tem um controle pelo amor de Deus ela tem um controle total de duas bolas e aqui foi uma, por isso que ela errou as outras duas você quer que eu acerte lá no outro, se eu acerte ela no outro volta então vai não, não, pra amor de Deus meu dedo ai trave no barilhão? não, travessou cadê as duas câmeras? cadê a outra câmera? tá com... desligada desligada eu tava de trás tchau galera, vem pra cá os casal vem oh, velicinha vai ser, vai ser vai ser vai ser, vai ser vai ser, vai ser vai ser, vai ser vai ser daqui vai lá mãe ai, ai, jegão estamos juntos ela se salvou foda, hein estamos juntos viu que ela faz sua boca ai, sai fora menino pega a mesma modalidade vai brincando com bola filma aí mãe, pega aí ai, eu não queria ir afine e o casal perdedor, quem que foi? calma calma galera, se liga como combinado o casal que ganhasse ia ganhar um docinho, né? como só foi o Laís que ganhou os outros três joga fora joga fora joga fora dá tudo pra mim, né? então o Laís vai comer o docinho enquanto os indivíduos aqui, ó vai rolar dessa ponta a outra vai, tchau pra vocês não você também perdeu o dinheiro não o casal perdedor é todo mundo é, você vai, você perdeu mas você perdeu não é quem ganhasse, viabe toda uma pessoa ganha, viabe todo mundo ganhasse já tá rolando, ó vai, 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 ó o pessoal já tá adiantando, já vai, 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 vai vai, vai, vai vai, vilidinho tem que chegar primeiro vai, vai, vai é, tem a outra trave vai, vilidinho, vai, vilidinho vai, vilidinho não quem chegar primeiro vai ganhar ei, volta aí, volta pô, eu tinha que voltar o prato que não senta pra mim vai, finge que você chegou vai, filha, vai, rouba vai, vai, rola, rola, rola ela não tá rolando vai, Desce, vai, Desce tomar um banhozinho, né, nega tomar um banhozinho meu cabelo, velho vai, vai ó, o Diego já tá voltando o Diego já tá voltando o Diego é rápido, velho tem que rolar, né ei, tem que rolar tem que rolar, pô minha vida é branca mano, eu tô todo móvel da cima vamos vamos vai, 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 vai não, é só isso, ó olha isso ó a Jess, velho a Jess já tá a Jess não aguenta ver o seu amor longe que ela quer ficar perto chega mano, cansei mano, olha isso então vamos vamos voltar pra lá não agora tem que voltar rodando de novo então é isso, galera esse foi o vídeo ei, vamos encerrar o vídeo aqui vamos encerrar o vídeo tropa, vem pra cá então é isso, galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado como combinado, entendeu e olha, mano mano, eu já não é sério agora agora é sério eu já sabia que eu e a Lara ia ganhar mano porque o que ela fez comigo lá em casa hoje isso é bom ei, vamos encerrar ei, belidinho deixa aí, belidinho deixa aí vai fazer outro vídeo ainda é não, é por isso vai fazer outro aqui vai, fica ali, fica ali fica ali, todo mundo fica ali animação, né galera vamos lá então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixa o like comenta aí qual o melhor casal que foi para vocês qual a parte mais engraçada e esse foi o maior vídeo da Rousey espero 19 esqueça caramba